É melhor, Jair, se perfumando. Eu tô com um novo perfume de Jair Bolsonaro e fica aí que nós vamos experimentar juntos. Se você não tá morando em uma caverna sem internet, então você já sabe que o empresário Agostin Fernandes lançou uma linha de perfumes assinada por Jair Bolsonaro. O primeiro lançamento esgotou em poucas horas. Então, Agostin lançou uma nova versão chamada Mito, que também já é sucesso de vendas. E não tinha como ser diferente. Foi a junção da credibilidade da marca, que já tá no mercado há 10 anos, posicionada no ramo de cosméticos, que só cresce associada ao engajamento do nome de Jair Bolsonaro. Mas vamos experimentar. Mas antes disso, eu quero mostrar a caixa que veio o perfume. Veio com a imagem do Mito. Gente, não tem como jogar fora. Eu vou guardar. Quem usa esse perfume vai passar uma vibe de imbrochável. A fragrância é sofisticada, mas com personalidade. Ela é encorpada, amadeirada. E como é E de Parfum, vai durar horas e horas. Pode confiar. Vocês vão querer seus namorados, maridos, usando esse perfume. Agora, a dica é para os rapazes. Mulher gosta desse cheiro aqui. Não tem erro. Esse perfume aqui vai fazer vários casais pelo Brasil. E sem falar que é muito melhor a gente prestigiar uma marca dos nossos, do que marca que só faz lacração. É como eu disse lá no início, é melhor já ir se perfumando. E claro, compartilha esse vídeo.